Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, né? Dei uma sumida de novo, né? Voltei de novo, que eu sempre falo, às vezes é bom dar uma sumida para depois aparecer de novo, né? Obrigada a vocês aí, que estão sentindo falta, né? Da Paola, tem um monte de gente que fala, ai, você sumiu. Eu não sumi não, gente, eu tô aqui, né? Como eu falei para vocês, né? Tô num curso de enfermagem, né? Enfermagem, então é, aí às vezes tem que dar uma estudada também, né gente? E é isso, tem que dar uma estudada, aí, mas eu não vou parar, tá? Com meus vídeos, né? Tô sempre aqui fazendo vídeo para vocês, tá? Agradecendo a todos aí também, né? Então ligadinho, tá? Se você quiser comprar vídeo, tá? Tô disponível. Quem quiser comprar foto, quem quiser fazer vídeo chamada também, tô disponível, né? E mostrando agora meu novo visual, tá? No meus vídeos agora, tá? Eu vou estar assim, com meu cabelo mais curto, meu cabelo natural, cacheado mesmo, né? Aí, ó. Né? Ele é cacheado, então eu não tô mais usando peruca, porque eu não tô mais afim, né? Quem quiser gostar do meu cabelo curto, gosta. Quem não quiser, também não posso fazer nada, né? E é isso, né gente? E obrigado a todos, né? Que estão aí ligadinho, né? Na paola apimentada, gratidão. É que todo mundo gosta de me ver com aquele cabelão, né? Mas o cabelão não é meu, né? Depois que ele crescer um pouco, gente, mais um pouco, né? Pra mim amarrar ele todo. Porque agora dá pra amarrar, né? Todo. Apesar que dá, mas eu tenho que deixar ele crescer mais um pouco. Aí eu vou comprar aqueles rabos de cavalo. Sabe aqueles rabos de cavalo que eu acho bonito? Eu acho lindo, né? Que a pessoa coloca atrás pra dizer que tem um rabo de cavalo. É porque, gente, eu tirei a peruca porque não dá pra amarrar, tá? Se eu quiser pôr... Porque como aqui é muito quente, aqui em Ribeirão Preto, tá? Não dá pra amarrar pra cima, tá? Como eu fazia com o outro, né? Com o outro que eu usava. Mas o outro era muito caro, né? Muito gasto. É... Tinha que ir no salão de cabeleireiro, gastar mais de 600 reais. Por quê? 400 pra colocar. Tinha que fazer progressivo. Até a progressiva eu parei, né? O meu cabelo agora vai ficar cacheado mesmo. Nem progressivo eu quero mais passar no meu cabelo, né? E prefiro ele do jeito que ele é mesmo, cacheado. Quem quiser curtir meu cabelo assim, curta. Quem não quiser também não posso fazer nada, né? E assim vamos. E obrigada a todos vocês, né? Gratidão. Todos vocês que estão aí ligadinhos, né? Todo mundo fala pra mim. Ai, por que você não fica de frente, gente? Às vezes não posso ficar de frente, entendeu? Tem que ficar assim, ó. Muita gente pergunta por que você só mostra atrás, gente? É porque tem regras, né? Tem regras. E não pode ficar mostrando muito à frente, entendeu? Se não, eu acabo perdendo, né? O meu vídeo, perdendo o meu canal. E é isso. Aí vocês montem mais paula apimentada, entendeu? Se eu ficar mostrando demais também. E é isso, né? Que já perdi dois, tá? Dois canal grandes. Então, esse aqui já tá crescendo. Já tá quase indo no cem aí, ó. Cem seguidores. E você aí que tá vendo meu vídeo. Se você ainda não é meu seguidor, tá? Me seguem aí, tá bom? E se você já é meu seguidor, agradeço a todos que já são, né? Obrigada, gratidão por vocês que eu tô aqui, né? Fazendo esses vídeos maravilhosos. E obrigada a todos que estão aí, né? Gratidão. E assim será, gente, né? Assim será. Obrigada a todos, né? Aí, ó. Obrigada e gratidão a todos aí que estão curtindo meus vídeos, tá? Antes eu tinha até vergonha, gente, de ir pra rua assim, no cabelo curto, né? Mas depois que eu vi que meus cachos estão crescendo... Aí, ó. Ó. Eu pego ele, solto e faz isso, ó. Né? Fica esses cachinhos da hora. Então, é isso, gente. Minha gata tá ali dormindo, né? Hoje ela me deu um pouco de paz, né? Pra fazer um vídeo. E às vezes ela não me dá uma paz. Ela sempre tem que ficar aparecendo aqui no vídeo, né? Junto comigo, que ela gosta. Mas agora, né? Ela descansou um pouco. Tá um pouquinho descansando. Ó.